Hora da notícia! Independente de qualquer coisa, segue sendo sucesso Viola Comemari, com a dupla de Ayaman e Francesca Kilemi. E Demet Özdemir, um reconhecimento fora da Turquia. Quer ficar por dentro de todas essas notícias e mais atualizações? Então, fica grudadinho nesse vídeo do início até o final, que eu conto tudo pra você. Antes, eu só peço pra você, e é muito rápido, e deixando nesse vídeo aquele like super especial que faz toda a diferença. Também convido você pra me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá, por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro de tudo que está rolando com esse belo trio. Vamos começar falando de Viola Comemari, que está em sua reta final e promete grandes emoções. A série já foi confirmada como a série mais seguida internacionalmente, com audiência de TV semanal estável e sólida, e com um número altíssimo de compartilhamento comercial de grupos-alvos. E a série já tem mais de 9 milhões de visualizações na plataforma Mediaset Infinity, número importantíssimo. E segue Jayaman e Francesca aparecendo em várias capas de revista. E um dado interessante é que essas revistas são de várias partes do mundo. Essa aqui, por exemplo, me chamou novamente a atenção, porque ela é da República Tcheca. E novamente fala sobre o galã turco, Jayaman, e traz aqui uma frase dele, que é bem marcante. Eu faço tudo com o meu coração. E também vai falar um pouquinho sobre a nova série do ator turco, Viola Comemari. E na revista novela 2000, fala um pouquinho sobre as ações de Jayaman com Detesco. Essa iniciativa de caridade, onde a colaboração entre as massas e Jayaman, após também teve o comercial com Cláudia Genini, e um retrato da Hungria para promover a iniciativa beneficente da empresa. E para cada curtida, um produto será doado para o banco alimentar. Escreve o protagonista de Viola Comemari. E diz que é uma honra participar de uma iniciativa que traz tanta bondade. Essa revista, resumidamente, fala sobre Viola Comemari, que se passa em Palermo, sobre os atores Jayaman e Francesca Quilemi, que fazem o papel de Viola e Francesco Demir, e também que a série passará também em 2023, a sua segunda temporada. E lembra que eu falei que Demete Osdemir também aparece aí com uma popularidade internacional? Vejam só, aqui é uma revista eletrônica da Pérsia que falou sobre a Tristurca. Descubra agora o que a revista falou sobre ela. A matéria é bem curtinha, mas fala sobre a popularidade da Tristurca, que revolucionou a indústria da moda turca com seus acessórios de marca e estilo único. E depois a revista traz uma mini biografia da Tristurca, contando rapidamente sobre a separação dos pais da atriz, que eram imigrantes búlgaros e que depois foram para Istambul. E compartilhou essas duas fotos recentes da atriz para afirmar o que trouxe ali no título, que a atriz é cheia do estilo, traçando aí uma moda moderna e única. E aqui publicações recentes da atriz Demete Osdemir, esse vídeo aqui tem legenda. E está escrito, trolei o meu amor. E ali ela marcou o seu noivo, o Guhan Kolt, que está com ela, vocês vão ver agora dirigindo. E a atriz hoje mandou flores e recebeu esse belo agradecimento também. Os primeiros dois dias da minha novidade começaram com um conjunto incrível, com pessoas muito especiais. Obrigada a toda a equipe, mas acima de tudo a ti, minha querida. Marcou Demete Osdemir. Por estes lindos dias e celebrações. É sempre bom e especial trabalhar contigo. Que a tua energia nunca cabe. Aqui, né, mais alguém falando dessa super mega energia positiva da atriz turca. Então é isso, pessoal. Trazendo para vocês aí as últimas informações. Deixa aquele meu beijo grande. E a gente se vê em breve. Fui. Tchau. Tchau.